Hoje em dia em São Pedro de Alcântara existia uma tradição que se mantém, que é os santos populares. E nos santos populares faziam-se arraiais, mas eram arraiais verdadeiros, não eram arraiais turistas e não sei o quê. Eram arraiais verdadeiros, eram tanto verdadeiros que às vezes até que não havia exagatas e não sei o quê. Mas se não houvesse isso, não era arraial. Mas é, corria tudo normalmente. Os arraiais, ali nos ouvimos o Pedro de Alcântara, o Camões também havia arraial. Tinha um fado às tantas, comia-se um caldo verde, ouvia-se fado, ao ar livre e tal. Ao ritmo do Pátio das Cantigas, acabamos de ouvir Manuel Bito falar sobre os arraiais do seu tempo. Em mês de santos populares, o Memórias de Lisboa continua a recordar momentos de festa. Filomena Rita Domingos. Tenho 77 anos. Fui uma vez com a mestra e ficámos sentadas na rua, lá no Rossio. Levámos umas cadeirinhas e sentámos-nos lá. Já fui há muito tempo. Primeiro fui às marchas há aproximadamente 50. Odete Nascimento, 72 anos. Eu apenas vendia os materiais para eles fazerem a festimente. E oferecia rendas e elásticos. Era o meu contributo para as marchas. Oh, filha, as cores de carnide eram azul. Pronto, como o meu filho começou a correr no carnide. Tinha ciclismo. E então o emblema era azul claro e azul escuro. O filho de Odete é o ciclista Joaquim Gomes, vencedor por duas vezes da volta a Portugal. Voltaremos a se pormenor num próximo episódio. Para já ficámos-nos pelo Parque Meier, onde na década de 30 nasceram as marchas populares de Lisboa. Nos anos 50 chegou a tradição dos casamentos de Santo António. Também fui lá ver as noivas de Santo António ao Parque Meier. Elas saíam dali, já nessa altura. Ah, ora Odete. Fui lá em solteira, com o meu marido. E depois fomos lá depois de casados também. E sei que ninguém gostava do número 11 no carro das noivas de Santo António. Do Parque Meier, regressamos aos arraiais. O meu nome é José Rodrigues. Tenho 63 anos. Já agora pode por aí que eu trabalhei num restaurante na Rua de São Lázaro, que o senhor fazia todos os anos pelos centros populares. Fazia uma barraquinha lá em cima no Campo Santana. Então eu ia para lá trabalhar para essa barraquinha do Campo Santana dele. E depois acabavam as barracas lá em cima e vinham-nos para o restaurante cá para baixo. E ganhava dinheiro. Na altura dos centros populares ganhava dinheiro. Ele dava-me o comer e dava-me dinheiro. Nem só dos centros populares se faziam as festas de Lisboa. Depois do trabalho, como é que Graça Soares e as colegas se divertiam? Sem divertimentos não havia muitos. Não, não havia muitos. Nos centros populares é que havia os bairros de Santo António e de São João. Mas era tudo muito popularusco, muito rudimentar. Nós, já que tínhamos um bocado de instrução, não nos dávamos bem com aquele ambiente. E então a pessoa isolava-se. Eu, por exemplo, e outras colegas, isolávamos um bocado. Mas isso às vezes era bailes em casa. Ou ia-se para as casas regionais. Casa das Beiras, Casa do Alentejo. Mas também com certo cuidado, porque os espíritos iam lá. Porque frequentavam aquelas casas. Conhecemos bem a história da resistência da Dona Graça. E as doces memórias de Carlos Rodrigues. Em frente à empresa, havia uma cervejaria grande. Tinha rechão. E o rechão era muito especial para o Carlos. Mas em conta partida, também nesse edifício, no último andar, era da Casa Pia. Também tinha muita importância aí para mim. O que é que tinha a cervejaria? Era o Granada. Rechão. Biara. Casa Pia. Bailaricos. Eu começava a ouvir, no Carnaval principalmente, os bailaricos, na Casa Pia. E nós ali estados, ia ouvir o bailarico. Era eu e uma colega minha. Olhávamos um para o outro. Até que um dia, foi essa a minha colega, que se lembrou. Podemos ir ali, comer um bolinho ali. Está bem, vão lá, vão. Ele foi hoje, foi para o primeiro andar, calou o bolo. No tempo do Carnaval, eram uns três ou quatro dias sempre bailaricos. Primeiro dia, gente. Eu fiz tudo bem que ele levou. Ao segundo dia, é tão querido esse senhor. Ao segundo dia, caiu-me a mim. Podíamos ir a lanchar. Vocês o quê? Querem a lanchar? Aí, soscadinhos, trabalhem. Mas passado dez minutos, lá, lá, vão lá lanchar. Que ele sabia que a gente ia nos papararico. Durante muitos anos, estiveram na moda os bailes nas coletividades e associações recreativas. E não havia baile sem conjunto musical. Conjunto musical, os vencedores. Os vencedores. Agora este último montão que eu acabei era as companhias do urbado. Ouvimos Alberto e Rosete Capelo. Pois, tínhamos um urubo que eram os sonhadores do fado. Ele ia tocar e ele ia tocar. Eram os sonhadores do fado. E onde é que tocavam? A gente tocavamos em Campo d'Origo. Numa tásca que havia e ainda há. Como é que se chama? A tásca. Não me lembro. E onde é que ficava? Era o pé da minha casa. Mas isso era o... Eu só acompanhava o fado, só nas minhas vagas. É. O meu serviço do conjunto era com o conjunto. Era com o conjunto. Alberto e Rosete são como unha e carne. Mas ela nem sempre o acompanhava nas atuações. Era nas cidades, em Alcântara, na moraria, em Alfama. O meu marido havia coisas que dizia assim... Eu também vou. Não. Ali tu não vais. E não iam ver os conceitos? Não. Não. Porque havia muita gente diferente. Receba. E eu não queria misturar. E dizia... Não. Tu ficas aqui... Ai, a porra. À Calçada de Santana, não. E ele era assim. Faziam ali às Matenês e às Juárez. Naquele tempo era só beijos e bandolas. E violas e o boterista. É tudo assim. É que fosse vir às músicas. Tinha alguma sobre Campo da Orica? Tinha alguma música sobre Campo da Orica? Tinhas alguma música sobre Campo da Orica? Valeu. Eram tantas, tantas, tantas. E apanhava assim a cantar, escrevia. Aquilo que a senhora estava a cantar, escrevia. E depois fazia a música para ali. Depois dava o vocalista e o vocalista cantava. Nunca gravou nenhum disco? Gravei disco e fui fotografado. Nunca apareceu nada disso na televisão. Mas já nessa altura, a rádio convivia com a televisão. O Sr. Carlos também tinha as suas vozes preferidas. Lá está o Carlos. Mais paixão por duas mulheres. Quem serão elas? Uma já faleceu. Eu era apaixonado por aquela mulher. Mas a lenda é coisas. Está tão distante o teu coração. Não sei o que foi. E claro, tem de ser outra, não é? Tinha de ser ela também, a acta. Tinha de ser. Outra mulher que eu também gostava imenso de vê-la trabalhar. A flor bela queira hoje. Gostava imenso de ver aquela senhora trabalhar. E depois, aí está. Detestava uma certa senhora que cantava. Porque nessa altura eram as duas na praça. Era a Madalena e a Simona. Mas a Madalena é a Madalena. É a Madalena é a Madalena. Agora a Simona. Sabe Deus que eu quis Contigo ser feliz Viver ao sol Então não é que eu hoje goste da Simona. Ouço-lhe. Estou a ouvir e dizer, Carlos. Mas não gostava por causa da outra. Ai, que a vecinha. Ai, que a vecinha tão parva. Não gostava por causa da outra. Histórias de outros tempos. Do que Carlos Rodrigues gostava mesmo era de se divertir pelas ruas de Lisboa. Eu gostava de andar para aquelas ruas para aqueles becos. Pronto. Eu gostava imenso. Como um beco que há no Conde do Barão que a rapaziada fazia lá bailaricos. E o Carlos lá tinha dito. Era um famoso beco da Boa Vista. Tem uma entrada de jantarco e lá ao fundo faz um argozinho e fazia-se ali festas fantásticas. Antes esperava estar com uma a recordar esse vídeo. Neste episódio do podcast Memórias de Lisboa ouvimos Carlos Rodrigues, Filomena Domingos, Graça Soares, José Rodrigues, Manuel Bito, Odete Nascimento e Rosete e Alberto Capello. Agradecemos o apoio à produção dos Centros Sociais de São Boaventura, de Santo Contestável e dos bairros de Padre Cruz e da Flamenga. Memórias de Lisboa é um podcast do público produzido por Aline Flor e Magda Cruz. Este programa tem o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.